Aleluia 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 Glória a Deus Em nome de Jesus Tem uma palavra do Senhor pra nós Romanos 8,18 Diz a Bíblia Considero Que nosso sofrimento de agora Não é nada Diga comigo, não é nada Comparado Com a glória Que Ele nos revelará Mais tarde Pois toda a criação Aguarda Com grande expectativa O dia Que os filhos de Deus Se manifestarão Aleluia Toda a criação Não por vontade própria Foi submetida por Deus A uma existência fútil A existência fútil Viver fútilmente Não foi o propósito de Deus Para a sua criação Mas o pecado fez Lá no Éden Que toda a criação Fosse sujeita A uma vida fútil E sem propósito Mas olhem Na esperança De que Com os filhos De Deus A criação Seja Gloriosamente Liberta Da decadência Que a escraviza Pois sabemos Que até agora Toda a criação Geme Com dores De parto E nós Os que cremos Também gememos Embora tenhamos O espírito Em nós Essa frase É muito linda O espírito Em nós Como Antecipação Da glória Futura Eu vou dar Para vocês Algo que Vai fazer vocês Sentir um pouco Da glória Do futuro E ainda Continua Pois aguardamos Ansiosos Pelo dia Em que Desfrutaremos Nossos direitos De adoção Então ele está Dizendo que O que nós Estamos experimentando Agora São direitos Parciais O direito Pleno De adoção Não está sendo Concedido Agora E continua Incluindo a redenção De nosso corpo Recebemos Essa esperança Quando fomos Salvos Eu queria que você Respetisse isso comigo Recebemos Essa esperança Quando fomos Salvos Ora Se já Temos Alguma coisa Não há necessidade De esperar Por ela Amém Se não Temos Carece Esperar Mas se nós Já temos Por que Esperar Amém Levante a sua Mão para o céu Vamos orar Ore comigo Nessa noite Eu quero falar Sobre Onde estão Os filhos De Deus Onde eles Estiverem Que se manifestem Há uma expectativa Pela manifestação Dos filhos Dos filhos De Deus Pai Nós estamos Na tua presença Nesta hora Ministra Sobre nós Aleluia Glória Deus Espírito Santo Fala sobre Cada um de nós Nesta noite Ministra Sobre nós Fala O teu povo Que está Congregado Aqui Senhor E que o teu Espírito Tenha liberdade Para falar A cada coração Neste lugar Nós dependemos De ti Carecemos De ti Senhor Precisamos De ti Fala Senhor Ao coração Ao íntimo Do nosso ser E que possamos Estar abertos Para ouvir A tua palavra Em nome De Jesus Amém E amém Podem sentar Irmãos Aleluia Queridos Esta palavra Que nós acabamos De ler Aqui Tem Mais de uma linha De interpretação Existe uma Interpretação De que Esta manifestação Dos filhos De Deus Ela Diz respeito Ao arrebatamento Da igreja Quando os filhos De Deus Se manifestarem Mas é interessante Que tem uma linha Muito forte Teológica Que Se alinha Ao que eu vou Falar Nesta noite Que é O Espírito Santo Nos foi Dado Para Testificar Testemunhar E manifestar E manifestar Já Agora Nesse tempo Os filhos De Deus Porque existe Irmãos Uma expectativa Muito grande Nessa manifestação Existe uma espera Porque existe Uma natureza Que geme E aqui A natureza Não é propriamente A natureza Criada Como animais Ou como Os vegetais Como a fauna Flora Mas a natureza Criada Que ainda Espera Pela redenção Que ainda Precisa Experimentar A redenção E como Ela vai Experimentar A redenção Quando os Filhos De Deus Se manifestarem Nos mais Diferentes Lugares E hoje Eu quero dar Apenas uma Introdução Sobre Uma igreja Influente Em diversas Esferas Uma igreja Que assume Um compromisso Em diversas Esferas Porque Às vezes Nós ficamos Em stand-by No escritório Nós ficamos Em stand-by Lá na construção Civil Ficamos Em stand-by Espiritual Dirigindo Caminhão Ou Ônibus Ficamos Em stand-by Enquanto Estamos No caixa Do mercado Ou Enquanto Estamos lá Na sala Da faculdade Estudando Como quem diz Eu agora Preciso ligar A tela Naquela Proteção De tela Acabou a atividade E agora Agora só vai Aparecer A proteção De tela Não Irmãos Você nunca Está fora De serviço Você nunca Está Deus nunca Diz pra você Assim Fique à vontade Fique à vontade Fique à vontade Porque irmãos Filhos de Deus Estão sempre A serviço Do reino De Deus Em qualquer Lugar Quantos tiveram Uma experiência Num lugar Neutro Não foi igreja Resultou Na salvação De alguém Resultou Na cura De alguém Tem alguém Que teve Essa experiência Que pode levantar A mão Tem Tem Por que Porque os filhos De Deus Precisam Se manifestar Amados Onde estão Os filhos De Deus Porque as vezes Eles desaparecem Eu me lembro Que Quando eu trabalhava De mecânico De manutenção Na empresa Eu aceitei Jesus Pensa num cabra Desbocado E Ruim E eu aceitei Jesus E o pessoal Que trabalhava Comigo Falava sempre Piadas fortes E palavrões E eu me derretia De rico Aquela coisarada E eu fui Poucos cultos Eu quero dizer Aos irmãos Que nem tudo É uma regra Uma lista Dada a nós De comportamento Nem tudo É uma lista Pregada na parede Que eu tenho Que ler Todos os dias E isso Era Israel Agora a Bíblia Diz Que o Senhor Quer escrever A sua lei Na tábua Do nosso coração Tem que estar Escrito na tábua Do nosso coração E eu me lembro Que Começou a acontecer Uma mudança Eles falavam Todas aquelas Coisas E eu continuava Trabalhando Com o irmão Aí um olhava Pro outro Dava uma cutucadinha Ficava só percebendo Dava uma cutucadinha O que que houve Com o rapaz Era tudo Que eu queria Irmão Me pergunte Por favor Eu queria Eu queria que me perguntasse Deus tem prazer Manifestação sua Que nos afirma Que tem alguém Um lugar De Deus Naquele momento Porque o prazer São os espirituais Por meio Por meio Por meio de Jesus Cristo Tem alguém aqui Que não tem Nenhum complexo E que é Filho adotivo Tem alguém Tem ali uma irmã Tem ali uma irmã Que é filha adotiva Tem ali uma irmã Que é filha adotiva Você lembra Você lembra o dia Que você foi pra casa Era pequena Bem pequena Mas já tinha consciência Não tinha ainda Você já tinha Já tinha Mais ou menos Explica pra mim Como é que foi Chamar pela primeira vez Pai Alguém que não lhe gerou Foi difícil Acostumar Difícil né Sabe qual é o nosso problema Irmãos É porque nós fomos Adotados Irmãos Aleluia Ser tirado De dentro de nós Esse sentimento De Eu não sou Dessa raiz Tirar de dentro De nós Esse sentimento Tem pessoas Que descobrem Isso E se revoltam Não são todos Que conseguem Superar Isso Não são todos Que conseguem Se adaptar A isso É por isso Que o céu Todo inteiro Desceu Para nos Ajudar Para que Essa paternidade Seja Consolidada Porque você Senão vai se sentir Toda a vida Um peixe Fora d'água Você vai estar No lugar Que parece Que não é Seu lugar Você vai estar Fazendo parte De uma família Que parece Que qualquer coisa Eu chuto o balde E vou embora Porque eu não tenho Grau de parentesco Profundo aqui Mas não é Por aí Irmãos O Espírito Santo De Deus Queridos Ele desceu Com uma missão Extraordinária Eita glória Dá um sorriso Para mim De filho Aí Dá Dá um sorriso De filho Filho adotado Pensa num cabra Rui Atrapalhado Era eu Meu irmão Jesus passou Trabalho Comigo Quando me adotou Porque tem filho Que é fácil Tem filho Que é fácil Adota E ele já Se encaixa Na família E tudo dá certo Mas tem filho Que embirra Atravessa Tem filho Que é complicado Meu irmão Eu não aceito Isso aí Como meu irmão Porque ele é Cheio de defeito Eu não quero Isso aí Tem filho Que é difícil Se adaptar A família Meu irmão É complicado É complicado Meu irmão E ele vive Achando um defeitinho Achando um probleminha Num probleminha Num outro E eu quero dizer A você Essa família É cheia De problema Não é mesmo Porque quando Jesus Escolheu os doze Foi problema Para Jesus Andar com aqueles doze Foi difícil Para Jesus E eu quero dizer Que seja Seja implantado Matanás É colocar dúvida De filiação Ei Irmã Esqueci o nome Da irmã Irmã Isa A irmã Isa Deve ter passado As lutas Delas A irmã Marlet Fernanda Qual é o nome da irmã Arlete mesmo A irmã A irmã Arlete Foi nenê Foi nenê Para casa Quando a irmã Recebeu a notícia Não sentiu nada Que coisa A senhora Sentiu assim Eu sou dessa casa A senhora aceitou Mais do que eles Aceitaram Que coisa linda Mas há uma guerra Há uma luta Tentando na sua cabeça Dizer assim Você não pertence A essa família Talvez a irmã Isa Enfrentou isso Você não pertence A essa casa Quer ver Se um olhar Meio atravessado Quer ver Se dá um presente Para um E o da Isa Foi menor Vem na hora Irmãos Quer vir na hora Aquele sentimento De Eu sabia Que aqui Eu era Desconseñado E é interessante Meus amados Olhe bem Mateus 4 e 5 Diz Então o diabo Levou a cidade santa Até o ponto Mais alto Do templo E disse Se Você É O filho De Deus Eita Satanás Que nem o filho Legítimo Ele poupa Imagina se ele vai Poupar nós Que somos Adotados Se o filho Legítimo Que não foi gerado Por esperma Masculino Mas foi gerado Por obra E ação direta Do Espírito Santo Ele pegou Jesus e disse Se tu és O filho De Deus Salte daqui Pois está escrito Pois está escrito Esse filho Esse filho Adotivo Esse filho Autêntico Mesmo Sabendo Que era Autêntico Ele disse Eu me jogar daqui Você está doido Diabo Não No mesmo No mesmo livro Que está escrito Que tem ordem Para me proteger Está escrito Não tentarás O Senhor Teu Deus Você acha Que eu Como filho Adotivo Eu vou brincar Com essa adoção Amorosa Que chegou a mim Você acha Que eu vou provocar Aquele Que me adotou E me deu o direito A ser Co-herdeiro Em Cristo O que é Co-herdeiro Alguém me explique O que é Co-herdeiro Co-herdeiro Herdeiro Junto Se estiver Escrito Num papel De um Como é que chama Aquilo que deixa Testamento Se estiver escrito O nome Cláudio Caetano Meu pai Coitado Ainda bem que eu não Herdei os vistos dele Mas Se estiver escrito Vamos aproveitar O 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 Se tiver Escrito Bridarolinha Ali Jonathan É só tu Jonathan Meu Deus Tem mais dois Como é o nome do outro William O O O Pastor Oh glória Deixa de me te usar Filho E coloca lá Jonathan William Co-herdeiros Com Cláudio Caetano O que significa isso? Tudo que eles tem direito O dandão aqui O dandão aqui Também tem Aí quer brigar? Não pode brigar comigo Tem que brigar com quem fez o testamento Não adianta irmão brigar com o irmão, irmão Direito de paternidade é dado pelo pai, meu irmão Ei! Se o pai te colocou no testamento Os irmãos podem beliscar de todo lado Mas a herança é tua E ninguém tira da sua mão Pertence a você Não dá pra brigar, meu irmão Não dá Eu tenho que ficar firme Porque eu fui colocado de graça Nessa herança Por Jesus Cristo O meu Senhor O meu Salvador É por isso que Satanás provocava a ele Se tu és o filho de Deus Desça da cruz Se a Jesus pensava assim Curei cego Levantei Lázaro quatro dias na sepultura Limpei leproso Dei vista ao cego Fiz paralítico andar Esses miseráveis Nunca acreditaram que eu sou filho de Deus Agora se eu vou descer da cruz Não Eu nasci pra isso Eu nasci pra cruz Aleluia Foi na cruz que ele escreveu o seu nome, irmão O Rabacalabaxandaraia Oh glória a Deus Foi na cruz que ele escreveu o teu nome Dizendo Pai, está consumado Eu declaro Todos que creem no meu sacrifício Herdeiro das mesmas bênçãos Que eu sou herdeiro Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Nosso Deus Meus amados E entendam comigo o seguinte Que a dúvida A dúvida é O motivo pelo qual Os filhos de Deus não tem coragem de se manifestar Vou usar a irmã Isa de novo E vou usar a irmã Arlete Enquanto houver dúvida Mã Isa Você tinha coragem de chegar publicamente No meio dos seus amigos E dizer Essa é minha mãe Esse é o meu pai Enquanto houver dúvida Tem coragem de dizer Dá pra dizer publicamente Ou só quando tem certeza Eu fui recebido Eu fui amado Eu pertenço a essa casa Então esse é o meu pai Essa é a minha mãe É assim ou não é? Quando a irmã dizia Esse é o meu pai Ardi o coração lá dentro de alegria Claro que ardia Porque a senhora Porque a senhora se sentiu recebida Naquela casa Aleluia Oh glória a Deus Sabe por que tem muitos filhos de Deus Escondidos irmãos? Que não tem coragem De declarar publicamente Que tem vergonha Que tem vergonha De seus colegas Na escola Eu sinto uma unção Tão grande Pra falar aqui Irmãos O dia que eu aceitei Jesus Aleluia Eu tinha medo De me arrepender E voltar atrás Então eu falei Pra todo mundo Na minha firma Eu disse Eu agora sou crente Eu agora sirvo a Deus Eu aceitei Jesus Como meu salvador Porque eu tinha medo De me arrepender E voltar atrás Então eu já fui declarando Pra todo mundo Quem eu era A nova criatura E que eu te entregue Minha vida a Jesus Porque eu criei Uma coragem tão grande Eu me sentia Eu vou dizer uma coisa Os irmãos Esse negócio De paternidade Ele é manchado Muitas vezes Pelo tipo de pai Que nós tivemos Aqui na terra Porque existe pais Que tivemos na terra Que mancha Essa questão De paternidade Mas quando A Bíblia Sagrada Diz que o Senhor Nos adotou Como filhos Ele está falando Da perfeição Da paternidade Quantos acham aqui Que o seu pai Quase chega A perfeição Levante a mão Quero ver se tem algum Tem alguém Tem alguém Quem tem coragem Minha filha levantou a mão Aleluia Assim é meio né Eu quero dizer a você Mesmo que você teve O pior pai da terra O pior O pior O Espírito Santo Vem Para consertar isso Ele entra em nós Aleluia Entrava alguma coisa Lá na irmã Entrava um sentimento Lá na irmã E dizia Você é dessa casa Agora Todo dia Você é dessa casa Agora Mesmo que a dúvida Queria vir Queria vir Mas havia algo Testificando interiormente Porque irmãos Cumprimentar ninguém Cumprimentar ninguém Essa é a sua família E se você quer morar no céu Essa é a família Que vai morar no céu comigo E pode ter alguns aqui Até que eu não goste muito Que não encaixa muito comigo Mas eu te recebo Como meu irmão Porque Jesus fez você Meu irmão E mesmo nas casas Eu só tive Só o meu irmão Morreu oito Não, morreu seis Vingou dois Eu e meu mano E ele não me chama de irmão Me chama de pai Mas me incomodou Aquele guri, irmão Meu Deus Sabe o que é fazer xixi Com o guri no colo, irmão? Porque eu não consegui Nem fazer xixi Porque ele não parava Ele chorava O tempo inteiro Para eu sair de casa Eu tinha que pegar a moto Desligada Levar até no portão Embicar pela rua abaixo Ligar a moto mais lá embaixo Quando ele ouvia o barulho Ele vinha correndo Vinha correndo para a porta Meu Deus Ele saiu sem eu E ficava num berreiro E quase se passava de chorar Minha mãe fazer ele parar de chorar Não era fácil Então, irmãos Às vezes dão trabalho, meu irmão Mas hoje quando eu vejo meu irmão Abençoado Ele diz Tu não é meu irmão Tu é meu pai Tu cuidou de mim Ele lembra Às vezes levava ele para jogar bola Ele levava umas boladas na cabeça Na beira do campo Porque ele era meio doido Jovem Levava umas boladas na cabeça Mas está vivo lá até hoje Mas meu irmão Que coisa boa demais Se você tem um irmão Se você tem um irmão que te incomoda Ele ainda vai te dar muita alegria Ele ainda vai dizer Que bom que você teve paciência comigo Eu sei que eu te incomodei Eu sei que eu fui um atribulado para você Eu sei que você orou por mim Mas você vai ver depois que valeu a pena Isso é família de Deus, meus queridos Aleluia Bendito seja o nome do Senhor A criação, irmãos Eu vou terminar A hora foi embora Diz a Bíblia O estabelecimento da filiação Eu disse Não são documentos que nos tornam filhos Mas algo mais profundo Se isto não se estabelecer dentro de nós Você nunca terá coragem De manifestar isto Nas esferas Que Deus quer que você manifeste Você vai estudar cinco anos Numa faculdade Vai sair de lá E ninguém vai saber Que você é um filho de Deus Você vai trabalhar dez anos Naquela empresa E nunca Ninguém vai saber Que você é um filho de Deus Trabalhando ali Porque você Não faz questão De manifestar Não faz questão De publicar isso Às vezes Sabe por que Que a gente não quer publicar, irmão? Por causa do compromisso De ser filho de Deus Às vezes eu quero aprontar Se eu disser Que sou filho de Deus Vai pegar pesado Para o meu lado Porque as pessoas Vão olhar para mim E vão dizer Peraí Você falou que é crente Como é que está fazendo Isso aí Como é que está tendo Esse comportamento Deixa eu dar um conselho Para você Às vezes falar Que é filho de Deus Ajuda bastante Ajuda na responsabilidade Ajuda no compromisso E deixa eu falar mais A Bíblia Sagrada Diz em Romanos 8 e 15 Pois vocês Não receberam O Espírito Que os torna De novo Escravos Medrosos Ou seja O Espírito Que vocês receberam Não vai tornar A trazer a vocês O sentimento De escravo Sabe qual é O sentimento De escravo Qualquer hora Pode ser mandado Embora Sem nada Qualquer hora Tem que ir embora Deixar filho Deixar tudo para trás Porque não tem herança Não tem nada E era esse o medo Daqueles que foram adotados Sempre havia um certo medo O medo De sair sem nada Aquele medo De não entrar no céu Irmão Aquele medo De estar perdendo tempo Na igreja Aquele tempo Olhe bem Tem muitas pessoas Que serviram o Evangelho Durante muito tempo Com medo do inferno Você precisa Amar ao Senhor De tal maneira Que o inferno Jamais seja uma preocupação Para você Porque você sabe Que você foi salvo Por Ele O inferno É uma preocupação Para o infiel Mas para aquele Que é fiel ao Senhor E anda na sua presença Ele nem pensa nisso Ele só pensa no céu Ele sonha com o céu Ele vive pelo céu Ele renuncia pelo céu Ele glorifica pelo céu Mas Ele não é alguém Que vive roendo unha No culto de ceia Meu Deus Não Não pode acontecer isso Nós não podemos viver Uma vida dessa maneira Nós temos que viver Uma vida de intimidade De intimidade com o Pai De intimidade com Deus E sabe o que Deus fez? Diz assim O Espírito de Deus Que os adotou Como seus próprios filhos Agora nós Os chamamos Meu Pai Abba Pai É Ele que ensina Sabe aquele negócio? Eu ensaiava da glória a Deus Aleluia em casa Aleluia Até acostumada a glória a Deus De verdade Sai lá de dentro Era só da boca pra fora Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Pai, Pai Pai Chamar Deus de Pai Na oração Mas o Espírito Santo Vem do lado E diz assim Tu é filho Diga pra ele Meu Pai Aí o Espírito Santo Chega do lado E diz Diga Chama ele Meu Pai Isso começa a sair gostoso Irmão Daqui a pouco Você vai falando Meu Pai E a lágrima vai correndo no olho Aleluia Oh glória Você se sente tão amado Tão amado Tão amado Você nunca foi escravo Você esquece que foi escravo Você esquece que você era condenado Você esquece que pertencia a outro povo Você se sente tão filho Tão filho Tão filho Se alguém vir discutir com você E dizer Você não é filho de Deus Coisa nenhuma Só E fui registrado O meu nome está registrado No livro da vida E eu sou filho de Deus Aleluia E o Espírito Santo Testifica Com o nosso Espírito Todos os dias E diz Tu é filho de Deus Tu é filho de Deus Tu é filho de Deus Fique de pé irmão Eu quero orar Eu já falei na igreja Meu pai nunca me chamou de pai Já falei algumas vezes Mas eu gosto de falar isso Sabe o que é crescer? Ouvindo essa palavra Guri 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 vem cá Guri vai lá Guri vem cá Guri vai lá A voz masculina Mãos Ela tem uma influência Sobre o filho Extraordinário E você não imagina o quanto Quando eu chamo a Amanda De Amanda Amanda não Filha Pensando em uma cria Manhosa Mas eu gosto Quando ela diz isso Porque eu queria Que o meu pai Me chamasse de filho Aí um dia Eu estou lá No culto Novo convertido De repente Vem aquele irmão Mãos levantadas Na minha direção Põe a mão Na minha cabeça E diz Meu filho Ai Eu desabei Eu desabei Pela primeira vez Eu fui chamado Pela figura paterna De filho Eu fui curado Aquele dia Aleluia Eu fui curado Aquele dia E eu quero dizer A você Não importa Traumas Que você tenha De paternidade No momento Que o teu pai Aqui Ele coloca a mão Na sua cabeça E diz Meu filho Essa palavra É de cura Essa palavra É de restauração E eu quero Que nessa noite Em nome de Jesus Não fique pelos cantos Com medo Aceite a paternidade De Deus E tenha coragem De se manifestar Onde você está Alguém está esperando A manifestação Dos filhos de Deus E nessa noite É uma noite De cura Uma noite De libertação Uma noite De sentir No seu interior Aleluia Alegria de filho Alegria de filho Eu queria Que você abraçasse Alguém aí Do seu lado Para orar junto Com ele Aleluia O glória a Deus O glória a Deus O glória Aleluia Somos irmãos Somos família Somos família De Deus Adotados Por ele O Espírito Santo Está aí Vem cá Mocinho Vem cá Apertinho de mim Aleluia 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 O nome Do Senhor Jesus Fez perfeito Ele disse Olha Vocês Ele começou A ensinar Quando vocês Orar Vocês digam Pai nosso Que está no céu Poderia ter tratado Isso no singular Porque ele era O filho Legítimo De Deus Mas ele disse Pai nosso Que está no céu Ele disse Tem uma coisa Que eu não vou Conseguir fazer Mas o Espírito Santo Vai Ele vai fazer Vocês se sentir Tão filho De Deus Quanto eu Ao ponto Ele disse Ao ponto De tudo Que vocês Pedirem Ele Vos conceda Esse é o Grau Irmãos É o Grau De crescimento Da filiação E paternidade Cresça Na sua Filiação Cresça Na sua Intimidade Não aceite Encontrar Com seu Pai Uma vez Por semana Não aceite Conversar Com seu Pai Uma vez Por semana Pelo amor De Deus Não comece O dia Sem conversar Com seu Pai Não encerre O dia Sem conversar Com seu Pai Conte como Foi seu Dia Conte como Foi seu Dia Conte como Foi sua Noite O pai O pai Quer ter Intimidade Com você E o Espírito Santo Vai te Ajudar Nessa intimidade Ele vai te Ajudar Ore por teu Irmão E ele Ora por você Pai Aleluia Aleluia Ajuda Meu irmão A entender A filiação Testifica Todos os dias Com ele Que ele é Filho De Deus Fomos Fomos Registrados De novo Nós já Temos Sobrenome Nós já Temos Um novo Nome Que está Escrita Em uma Pedra Branca A qual Cada um Receberá Na eternidade O nome Escolhido Pelo Pai Para cada Um De nós Nós já Temos Novo Registro Nós já Temos Novo Nome Pai Que tu Nos escolheu Mas ainda Não manifestaste Pai Nós te adoramos Nesta noite Faz-nos Sentir Alegria De filhos Alegria De filhos Comunhão De filhos Comunhão De irmãos Pois a tua Palavra Diz Que é impossível Amar a Deus E odiar O seu irmão Que eu possa Amar meu irmão Profundamente Para que este Amor Entre nós Revele o amor Que temos Por ti Recebe Senhor Aquele que sente A dúvida Da filiação Arranque Esta dúvida Do coração Dele E enche Ele de convicções Para a glória Do nome De Jesus Em nome De Jesus De um abraço Do seu irmão O Pai O Pai me adotou O Pai me adotou O Pai me adotou Eu sinto uma coisa tão boa Eu sinto uma coisa tão boa Neste lugar O Pai me adotou Os obreiros Venham pra frente Nos ajudaram a servir O Pai me adotou Eu era Mas Jesus me encontrou O Pai me adotou O Pai me adotou O Pai me adotou O Pai me adotou Eu era